Olha, boa notícia, notícia boa realmente, né? O 12º Batalhão da Polícia Militar de Bauner e Camboriú recebe em emenda parlamentar, 100 mil reais. Deputado Estadual Kennedy Nunes está conosco por telefone. Deputado Estadual do PSD. Deputado Kennedy, boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvinte da menina. É um prazer estar falando com você. Perfeito. E aí o senhor trouxe uma emenda, como se diz na questão legal, impositiva. É isso? Pro 12º Batalhão? É, na verdade, nós tínhamos esse compromisso com o comandante lá e com a segurança pública de Bauner e Camboriú. E agora nós, deputados estaduais, temos a possibilidade de indicar emendas impositivas. O que é isso? É uma emenda que cada deputado pode colocar no orçamento do Estado e que o governador, obrigatoriamente, terá de cumprir por conta que, se não cumprir no exercício, responde por improbidade administrativa. Eu tenho absoluta certeza que esse recurso que nós vamos levar ali para o batalhão vai ajudar muito. Assim como levamos também para a cidade de Camboriú uma verba para a questão da educação e temos ainda um compromisso com relação à polícia militar e à polícia civil também de Camboriú e da região aí. Eu sou um parlamentar que invisto muito na segurança pública porque quando eu invisto na segurança pública, eu estou investindo para a cidade inteira. Agora, vale a pena a gente lembrar que esses recursos, eu sempre faço questão de dizer que eu levo para a cidade a pedido da igreja que eu faço parte, a igreja Assembleia de Deus. Então, o pastor Jairo, que é o pastor da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, sempre me pedindo que leve recursos, principalmente para a área de segurança, porque é uma ação que ele também vê com bons olhos quando a gente investe em segurança pública. Perfeito, inclusive, um abraço aqui para o pastor Jairo Barbosa, da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, sempre atento às necessidades da comunidade. Tivemos também na semana passada, retrasada ali no batalhão, 12º Batalhão na Rua México, está passando por uma série de reformas, eu diria assim, olha, desde que foi construído o 12º Batalhão na Rua México, isso lá na administração do Castro ainda, né? Até hoje não passou por uma reforma tão profunda, tão ampla, e ampliação, inclusive, parabéns ao Tenente Coronel Evaldo Hoffmann, aqui do 12º Batalhão, o senhor fez uma boa escolha realmente, viu, deputado? Um local que, claro, tem o apoio da comunidade também no sentido da reforma, mas que esse recurso vem em boa hora e mais ainda, né? É garantia do governo que o governo vai ter que repassar, né? Sim. O nosso Coronel, olha como o 11º do 12º, ele tem uma visão extraordinária, eu adoro ele, ele tem uma visão que ele busca parceria. E essa que é a saída dos gestores públicos, principalmente na questão de segurança, ele conseguiu conversar com as construtoras, com a sociedade viva da comunidade aí de Balneário, para que eles pudessem fazer esse investimento no Batalhão. E o Batalhão, não sei se você foi lá, mas o Batalhão, o banheiro do alojamento dos policiais, é melhor que um banheiro de shopping, rapaz. É um negócio impressionante. Queira ou não queira, esse tipo de cuidado que o comandante coloca para a sua tropa, reflete no serviço que a tropa executa no serviço ostensivo à comunidade. Perfeito. Inclusive, olha, pela primeira vez na história, da minha história na rádio difusão, olha que não são um ano nem dois, são décadas, né? Aí, no ano passado, final do ano passado, quando veio a operação Veraneio para cá, o presidente da Prasci, que é a Associação de Praças da Polícia Militar, pela primeira vez na história, elogiou. Isso que o senhor está falando aí, pela qualidade do alojamento. Até então, eles tinham dificuldade de largar as famílias lá no interior e vir para o litoral, às vezes, não ter as condições mínimas para se alojar direitinho. Agora, sim. Então, olha, tudo que o senhor falou aí, a gente assina embaixo, porque realmente é o que está acontecendo, viu, deputado? Parabéns, emenda para o 12º, parabéns, emenda para a educação em Camboriú, e vamos à luta, né? Vamos aí, eu tenho certeza que nós estamos cumprindo o nosso mandato. Isso são resultados também do meu gabinete móvel, quando eu paro na comunidade, ouço a comunidade. Nesse momento, estou a caminho de Florianópolis, onde eu tenho uma reunião daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros lá. Parei meu gabinete aqui no estacionamento ali na margem da BR-71 para conversar com você. É um prazer muito grande sempre estar nesse teu metrô aí de estação em estação, levando a notícia para todos, a menina. Perfeito. E quando puder, por favor, venha aqui tomar um cafezinho conosco e conversar mais ainda, tá bom? Grande abraço, deputado Kennedy Nunes. Valeu, Irmão. Valeu, Irmão. Obrigado. Obrigado.